No vídeo de hoje eu vou te ensinar como começou o movimento shoujo no Japão Aqueles mangás voltados para o público feminino Infanto, juvenil, adolescente, coisa do tipo Então, nesse vídeo eu vou explicar tim-tim por tim-tim Como esse movimento maravilhoso começou Fica aqui comigo Olá, eu sou o Matheus Calcio e tô aqui pra te ensinar tudo sobre quadrinhos Primeiro já dá um like, já curte, já comenta Mesmo que o vídeo não começou, comenta aí Caraca, eu amo o shoujo, eu adoro o shoujo O shoujo salvou os mangás no Japão E eu vou acordar e vou falar assim Isso, se não fosse o shoujo O mangá como a gente conhece não existiria Duvida? Vamos pro vídeo Primeiro de tudo, a gente tem que definir o que que é o shoujo, certo? Ah, como a gente pode categorizar o shoujo, coisa do tipo Pois é, pelo menos desde a era Meiji Essa palavra já existia e ela era usada pra designar mulheres que ainda não se casaram Ou seja, mulheres mais jovens Pela lógica da parada que as pessoas casavam muito cedo Então, crianças, pré-adolescentes e até ali no começo da sua adolescência Era considerado mulheres que não estão na idade pra se casar Então, o shoujo inicialmente caracterizava esse grupo de pessoas Depois, com o passar do tempo, o shoujo foi adquirindo outros significados e outras versões pra categorizar nichos Podemos dizer assim O passar do tempo marcou também um aspecto virginal, de inocência Ainda dentro das especificações infantis O shoujo é algo muito próprio pra criança, pra garotas E hoje em dia, principalmente quando a gente categoriza mangás ou literatura O shoujo é voltado para mulheres, para garotas, em idade escolar Ou seja, ainda mantém toda a tradição originária de garotas, de crianças Com aquela coisa, ainda com pouca idade Então, hoje a gente pode colocar aqui A gente pode definir No recorte que a gente quer fazer Que o shoujo é voltado para garotas em idade escolar Porque eu coloco isso Que os mangás surgem já quando essa conotação já era usada pra essas garotas Então, assim, até a fundamental ali Uns 14, 15 anos A gente consegue ainda encapsular o shoujo Acho que até um pouco depois Se a gente entrar numa seara Que mesmo ela já tendo 16, 17 anos Ainda são menores de idade Porque existem mangás, por exemplo Os mangás no estilo giaro, né? Ou girl Que são pra um público de garotas mais velhas Então aí a gente coloca pelo menos o ensino médio pra cima, né? Dos 15, 16 anos pra cima Já entra uma perspectiva da giaro Comecinho ali dos seus 20 Além disso, já entramos no josei Que já é para mulheres já formadas física e mentalmente falando Como o canal fala de quadrinhos A gente tem que falar quando o termo shoujo foi usado Não pela primeira vez, mas as primeiras... Os primeiros usos do termo shoujo foi ali mais ou menos em 1910 Pra uma revista chamada shoujo kai A gente pode colocar então a shoujo kai Como a primeira revista focada, né? Que tinha alguns quadrinhos Focada aí para o público feminino Anos 10, então pode ser de 1900 e 1910 O mangá shoujo, ele começa a ter O seu desenvolvimento mais acelerado Ali na década de 50 Começa a ter vários autores E algumas autoras já trabalhando em quadrinhos com temáticas Voltados para garotas E aí nos anos 70 e 80 Marca o ápice do shoujo A gente pode colocar aí Uma comparação simplória Mas que concatena bem Que a idade, a era de ouro Do mangá shoujo Acontece aí Entre os anos 70 e 80 Quando tem uma maior participação feminina Na produção dos quadrinhos E os temas dos quadrinhos Vão para assuntos extremamente inventivos Legais E considerados muitas vezes tabu Na sociedade japonesa Mas assim O shoujo começa Nessa década de 50, 60 A gente tem Vamos lá Temos o Osamu Tezuka Temos diversos autores fazendo Mangás de aventuras E mangás voltados para um público masculino Beleza Para um garoto Para crianças e tudo mais Então vários autores Querendo pegar carona No rabo desse cometa Chamado Tezuko Osamu Começaram a fazer história de aventura E tudo mais E aí já estava muito cheio o mercado Para esse tipo de coisa Então vários autores Que vão fazer sucesso futuramente Como o Shone Por exemplo O Shinobu Shotaro O Chiba Tetsuya O Meizu Kazuo Que ele foi Ele é né Um importantíssimo autor De mangá de terror Mas um outro lei de Começam com o mangá shoujo Por quê? Porque o mangá shoujo Estava começando Não era tão popular E estava muito mais fácil De você conseguir trabalhar E entrar no mercado de trabalho Escrevendo shoujo Então essa galera Muito espertamente Começou sua produção De quadrinhos Com shoujo Não começar Tipo desde o início Mas assim Vários vezes começaram Com algumas aventurinhas Mas eles precisavam Ganhar dinheiro E aí foram para o shoujo Vender mais Poder fazer histórias Com uma estrutura Mais diferente Uma estrutura mais inventiva Saindo um pouco Dos moldes infantis Assim Ainda era infantil Mas saindo daquela aventurinha Bobinha Para conseguir grana Então Vários deles Começam suas carreiras Assim Ficam famosos De certa forma Com o shoujo E a sociedade japonesa A gente sabe Que ela é machista E consequentemente Ela sempre foi machista Então as mulheres Não tinham muito espaço Poucas mulheres Trabalhavam em quadrinhos Nessa época A gente tem a Rasegawa Mitiko Que foi uma das mais importantes Trabalhando Nos anos 40 Mais para frente A gente vai falar de outras Aqui que foram importantes Para o desenvolvimento Do gênero shoujo E aí O mercado shoujo A produção do shoujo Era dominada por homens Isso só foi mudar Ali para o final Da década de 60 Quando as mulheres Começaram a Produzir Quadrinhos A Mizuno Hideko Foi uma das que Começou ali A mexer Com a Raguimoto Aí o negócio explodiu O clube de 24 Coisa do tipo Veio E o shoujo Teve uma revolução Uma inovação Muito grande E o mercado Parou de ser feito Majoritariamente Por autores Homens E mulheres Começaram a fazer Mangás Ainda bem Porque gente Melhorou de uma forma Que vocês não tem ideia Vamos chegar lá Já dei um panoraminha Bom aqui Sobre o mercado Do shoujo Então vamos começar Aqui a traçar Aquele fiozinho Aquela origem Pra gente conseguir Definir De certa forma Como Quando começou E quem foram As pessoas Responsáveis Por fortificar O movimento E fazer Com que o shoujo Fosse significativo Anos 40 Eu falei dela A raça igual Amatico Ela faz Uma obra chamada Sazai-san Que vira um fenômeno Cabuloso E eu coloco ela aqui Porque ela foi Uma das primeiras Autoras A fazer Mangá Sazai-san Não era shoujo Não era shonen Não era nada Era um tipo De quadrinho De gag Voltado Pra um público Adulto Adulto Que eu digo Assim Que consumia Drama Que consumia E os temas As histórias Eram cotidianos Nada aventuresco Nem fantasioso Era uma aventura Comum De uma família Comum Vivendo Sua vidinha Pacata Classe média Japonesa Podemos dizer assim Ou talvez Até um pouco Mais baixa Eu não sei direito Como é a história De Sazai-san Eu sei que Eles vivem Relativamente bem Ali naquele lugar Outra autora Muito importante É a Ueda Totiko A Ueda Totiko Ela faz uma personagem Muito legal Ao contrário da Sazai-san Que era uma dona de casa O quadrinho Da Ueda A personagem principal Era uma jovem De cabelinho assim E ela era chinesa E aí com a obra Fui-chi-san Que é a que tem Essa personagem Ela consegue Uma forma muito boa E passa a trabalhar Em outros títulos de mangá Coloco ela porque Apesar de Ainda Não ser o shoujo Como a gente conhece Porque o que caracteriza O shoujo Como a gente conhece hoje É um elementozinho Mas eu coloco ela aqui Porque a personagem principal Já era uma garota jovem Já era uma personagem Que leitoras Novas Conseguiam Se identificar Com ela Em algum tipo De coisa Mas ainda assim Era para um público Mais velho A gente consegue Marcar o shoujo Algo bem característico Do shoujo Que é um elemento Crucial Que são dramas De relações humanas Podemos dizer assim Ou Relações humanas Sem necessariamente Ter um drama no meio E esse tipo de termo Ele é conhecido no Japão Como Ningen-kankei Então A gente pode colocar Que o shoujo Então Para ser marcado Como shoujo Devia ter Esse elemento Do ningen-kankei Porque O que diferenciava O shoujo Do shone Dos estilos Era essas histórias Que tinha aí Uma valorização Da interação Sentimental Da interação Entre pessoas Importante dizer Que as primeiras revistas Shoujo Não necessariamente Com mangá Mas que eram Voltadas para um público Feminino Foram várias Teve a shoujo sekai A shoujo no tomo A shoujo club A shoujo club Inclusive Ela vai demorar Muito tempo Para acabar E ela encerra E vira Uma outra revista Aí já Nos anos 60 Já é uma revista De antologias De mangás De fato Tanto que Quando os quadrinhos Começam a ter Mais forma E mais força A shoujo club Ali na década De 30 E tudo mais Só 20% Dela Era voltada Para quadrinhos Então Para vocês terem Uma ideia De que Não tinha Muita produção Quadrinística Voltada Para esse grupo De leitoras Enquanto O shonen Devia ter Uma cacetada De revistas A própria Shonen club Devia ter Vários quadrinhos Devia não Tinha Muito mais Quadrinhos Que a shoujo club E a gente Sempre fica Nesse questionamento Qual foi a primeira Qual foi o que E não sei o que Eu coloco Os primeiros Quadrinhos Shoujo São aqueles Que tem Protagonistas Femininas Numa idade Mais Próxima Das leitoras Não precisa ter Necessariamente Um drama Relacional Mas tem Algumas coisinhas Já está valendo E também A estética A gente É muito famosa A estética Kawaii Mas tem Algumas Quadrinhos Que foram publicados Que não tinham Essa estética Kawaii A gente achava Fofo A gente acha Fofo Só porque Ele é desenhado De uma forma Mais suave Podemos dizer assim Mas não é Proposital Para ser Kawaii Então assim Colocando aqui Rakuten Nos anos 30 Ele cria Uma série Chamada Tonda Hanekojo Tonda Hanekojo É uma história De uma personagem Que muitos teóricos Falam que é tomboy Mas é uma personagem De aspecto feminino Usa vestido E tudo mais Meio moleque A menina Meio molecona E apesar de não ter Um drama sentimental É uma personagem Mulher Criança Fazendo suas peripécias E tudo mais Então eu começo A pontuar aqui Um desenvolvimento Maior Apesar de não ser Voltado Para garotas Porque o Rakuten A produção dele Era muito Para um público Mais adulto Eu pontuo Porque é bom Colocar esse título Justamente por essas Características Uma garotinha Uma garotinha principal Fazendo coisa A gente tinha ali Um apreço por ela Às vezes ela Vinha com alguns Questionamentos Interessantes Então assim Apesar de não ser Shoujo A gente pode criar Um mapinha Uma linha Ou algumas coisas Que vão interligando Até o Shoujo Popular e conhecido Hoje em dia Esse eu adoro Em 32 Surge uma série Chamada Mysterious Clover Feito pelo Matsumoto Katsugi Mysterious Clover Era uma releitura Bem simples Assim Bem Bem livre De Robin Hood A gente tinha Uma heroína Mascarada Desenhada De uma forma Muito esguia Ela era muito Magrinha Tinha olhos Grandes E estava Numa história De aventura Mas o diferencial Aqui O Katsugi Ele desenha Num estilo Bem bonitinho Num estilo Bem fininho Parece um pouco A estética Que a gente tem No Shoujo Hoje em dia Mas o pulo do gato Vem aí O Katsugi Ele é meio Que o criador De certa forma Da estética Kawaii Porque em 38 Ele cria uma série Chamada Kurukuru Kurumichan A Kurukuru Kurumichan A estética Dela Era uma mistura De elementos Que o Katsugi Se inspirava Primeiro Era a Batibup O cabelinho Aqui Da Kurumichan É muito Cabelinho Da Batibup E elementos Na arte De um artista Chamado Fukuyakouji O Fukuyakouji Ele tinha um estilo De desenho Para mulheres Que era assim Maravilhoso Era Pegava muito Do Jojo Hoga Vou explicar O que é o Jojo Hoga Mais pra frente Então o Katsugi Pega elementos Do Fukuyakouji Pega a Berry Poop Junta E forma Uma figura Extremamente Diferente Kurumichan Era uma garotinha Fofinha Cabeçuda Com um olhão Gigante Então a estética Do kawaii Como a gente conhece Hoje Esses elementos Fofinhos E bonitinhos Surge aí Mais ou menos No final da década De 30 Com o Katsugi E aí muitos teóricos Fica batendo na tecla Que o Tezuka inventou o shoujo Algo que eu não concordo Eu acho o Tezuka Muito importante Coisa do tipo Mas calma Não é Ele não fez tudo Ele não inventou a roda Antes dele Vários artistas Já faziam quadrinhos O Katsugi Em 30 e pouco Já fazia Porque a galera fala Que o Tezuka Inventou o estilo Porque em 53 Ou 56 Ele faz uma história Chamada a princesa E o cavaleiro O Hibonokishi Hibonokishi É uma história curiosa De que Existe um reino Que o rei Estava esperando um filho E aí Nasce uma menina Com um coração de garoto Rola uma treta no céu Deus não sei o que Um anjo Confunde Troca as bolas E aí Princesa e o cavaleiro Era uma história Com uma estética Que tinha muito sentimentalismo Tinha muito lance Do sentimental Aquela estética do kawaii Uma personagem olhuda Cabeçuda Magrinha E a galera Aí tipo Tem um lance De relacionamento No meio E coisa do tipo Aí a galera Fica assim Uh meu Deus O Tezuka Que fez Se a gente tem Um show de hoje É por conta De princesa E o cavaleiro Eu como pesquisador Falo assim Não Mentira Tá ele tem uma influência Muito boa O que o Tezuka Pegue e faz Ele tem tanta influência Que ele pode Mascar um chiclete Cuspife Com a forma de alguma coisa Alguém faz um personagem Fala Foi inspirado em água do Tezuka E vende pra caralho Ele tinha essa força De tração muito grande E isso é um mérito Importantíssimo pra ele Os quadrinhos que ele fez Também são muito bons Importantes O cara fez história E o cara foi importante Mas não foi tudo feito por ele Calma lá A gente falou de Mysterious Clover Aqui por exemplo Que é parecido Com princesa e o cavaleiro Numa estética E tudo mais Só não tem O sentimentalismo Só não tem O Ningen Kankei E assim Antes de Tezuka Que a gente Vários teóricos Colocam Que ele fez O show de tudo mais Com princesa e o cavaleiro Antes dele Uns bons anos Antes dele Teve um mangaka Chamado Kurakane Shousuke Que ele faz Uma série Em 49 Que a história Lembra um pouquinho A princesa e o cavaleiro Mas sem aquela parte Mística de troca De coração E não sei o que Ele faz um chamado Amitsu Hime Que trata da história Da Amitsu Que ela é uma jovem Princesa Arteira E ela se comporta Como um garoto bagunceiro E quando ela completa Dez anos de idade Os pais preocupados Das atitudes da menina E tudo mais Contratam Um professor Pra ensinar ela Etiquetas Regras E tudo mais Esse mangá A gente pode aí Considerar como O primeiro mangá De fato Shoujo Dentro daquela perspectiva Que a gente coloca Se a galera Considera o Tezuka Com princesa e o cavaleiro Sendo o primeiro Shoujo Sendo que tem Coisas ali Que já tinham aparecido antes Não faz sentido Então assim Não dá pra cravar Obviamente Que é o primeiro Shoujo Mas assim Dentre os mangás Dentre os títulos Que você tem Amitsu Hime É sim Um dos mais antigos Que entra dentro Dessa categoria Shoujo Que tem a personagem Principal feminina Que as tramas Lidam com o cotidiano Feminino E coisa do tipo Lida também Com o fator Da relação humana Tanto da princesa Com o mordomo E várias outras questões Dentro da obra E tem todos os elementos O estilo de desenho Do Kurakani Lembra um pouco Os estilos do começo Do mangá É um estilo parecido Assim com O do Tezuka Até podemos dizer Sabe Aquele traço mais infantil Um negócio assim Mas a temática Da história É bem dentro Dá pra considerar bem Dentro da estrutura Da organização Da demografia Do Shoujo E veio bem antes De princesa do cavaleiro Então assim Faz mais sentido Comparar Essa obra Como Shoujo Do que O do Tezuka Nesse mangá Também tem os maneirismos Estilísticos do Shoujo Por exemplo Os olhos O olho da personagem principal Da Mitsu Ele é preto E tem A luzinha branca No meio Assim Bem parecido Com o do Takahashi Makoto Que a gente vai falar Daqui um pouquinho No vídeo Então já tem aí Uns maneirismos Um estilo De desenho Que remete A quando O Shoujo Vai ficar cristalizado Aquele estilo clássico Que a gente conhece Que é passado aí Várias e várias Situações Daquele olho brilhante Olho grande Pessoas magrinhas E tudo mais A história tem bastante humor Uma carga humorística Bem grande Situações pastelão A menina é Arteira pra cacete E os pais Preocupados Caralho Essa menina não vai agir Como uma princesa Nunca E o mordomo Atrás O mordomo Atrás E tudo mais Então tem um tom De comédia situacional Assim bem legal E fez muito sucesso Chegou a vender 700 mil cópias E nos anos 60 Foi adaptado Pra um filme Live action Chamado Amitsuhime No Musha Shugio E esse título Da Amitsuhime Vai encerrar Em 55 Então aí No Amitsuhime Já tem essa brincadeira Dos pais Querendo Que a menina Se comporte Como alguma coisa E ela se comportando De uma forma totalmente Diferente No Princesa do Cavaleiro Tem esse conceito também Mas tem O twist Que tem na Princesa do Cavaleiro Que eu acho que a galera Coloca como algo interessante É justamente A situação de gênero A princesa Era pra nascer Fisicamente Como um menino Mas dentro dela Tem a alma De um garoto Só o físico dela Que é feminino E consequentemente Não dá pra ela Assumir o trono Por conta da família E tudo mais Tem aí Umas questões De relacionamento Com um boyzinho Que é apaixonado Por ela Ou ela é apaixonada Por ele E tem aí Essas mudanças De gênero Essas Essas situações De gênero Então isso Nesse ponto O Princesa do Cavaleiro É Bastante inovador Bastante interessante Mas não dá pra falar Que foi o primeiro shoujo Quando Alguns anos antes Teve uma obra Que já tinha Alguns conceitos Entre muitas boas aspas Que lembrava O Princesa do Cavaleiro Principalmente Na comédia de situação Principalmente Nessa questão De assumir Protocolos sociais E etc E tal A Mitsuhime Vem primeiro Então dá pra colocar A Mitsuhime Como de fato Um embriãozinho Do shoujo O Princesa do Cavaleiro Foi importante Porque várias Autoras Consumiram Esse gibi Leram esse gibi E decidiram Se tornar artistas E quadrinhos Principalmente As artistas Que viriam a fazer Parte do Clube de 24 Então Tezuka Foi importante Pra falar assim Olha Vocês podem fazer Esse tipo de história E é possível sim Fazer sucesso Usando histórias De sentimentos De relacionamento E coisa do tipo Mas o Clube de 24 É um assunto Que a gente vai abordar Só na parte 2 Aqui a gente Tá falando das origens O Clube de 24 Já é quando Elas pegam o negócio Bom de tá andando E faz eles acelerarem Assim Boa Vira um trem Bala parada Parte 2 Aguardem Sai esse ano Então Princesa e o Cavaleiro É importante Porque Cristaliza Vários Elementos Que é muito Característico Do Shoujo Por exemplo Cenários super Bem detalhados Olhos grandes E brilhantes Diagramações Inventivas E tudo mais Apesar de que O Tezuka Era um pouquinho Conservador Com diagramações Mas ele fazia Alguns quadros Com tamanhos diferentes Com uma narrativa Mais fluida Que valorizava Bem a parada Estilos de história Com tons de romance Em locais Que lembrava muito A Europa Isso é uma característica Muito característica Do Shoujo Que as histórias Se passam em locais Distantes do que A sociedade japonesa Então principalmente Várias histórias Do Shoujo Pelo menos Na década de 70 E 80 Se passam em locais Europeus E coisa do tipo As primeiras Shoujo Vão ter muito Elemento europeu Vamos falar ainda Sobre isso Então a Europa Locais Muito diferentes Do que a cidade japonesa Da época Eram muito Utilizados Nessas histórias De Shoujo E assim Um dos maiores Responsáveis Pelo Shoujo Usar esses elementos Europeus Esses elementos Chiques Foi um cara Chamado Takahashi Makoto Daquilo que eu falei No início do vídeo Os autores Não tinham espaço Para fazer Shonen E coisa do tipo E tiveram que começar A desenvolver seus estilos Com um Shoujo O Takahashi Makoto Foi um deles E fazer histórias Tipo esse aqui Esse aqui mesmo Paris, Tóquio A gente já tem Uma estética De Europa E coisa do tipo O Takahashi Makoto Ele era Um cara Ele é na verdade Tá vivo Que foi muito influenciado Por um artista Chamado Nakahara Junichi O Nakahara Junichi Ele era Um dos principais Capistas De revistas Antológicas De Shoujo Aquele Shoujo Club Shoujo Sekai Coisa do tipo O Junichi Ele era o cara Que fazia as capas E ele usava A estética Do Jojo Ga Ou pintura lírica A pintura lírica Se caracteriza Por elementos Meio assim Bucólicos É um pouquinho Depressivo Normalmente tem As expressões Das personagens Elas tem um aspecto Triste É bem dramático E tem uma poética Ali Personagens olhando A lua Tocando um violão E coisa do tipo E aí o Makoto Pega os elementos Do Jojo Ga E mistura Dentro do seu Estilo artístico Em 58 Com a obra Arashiku E.T Ele inventa Um negócio assim Que os olhos Das personagens São pretos São uma bola Preta Com brilho Assim Ele faz um Estilo de olho Muito característico E que vai ser Copiado Pra caralho Pelos outros artistas Outra coisa Que o Takahashi Makoto Faz São diagramações São diagramações Incríveis Muito legais Mesmo E com uma obra Chamada Coppelha Amaldiçoada Ele eleva Isso a enésima potência Ele coloca Personagens sobrepostos Parece que há um Estilo de quebra Da quarta parede A personagem se senta Na sarjeta É um negócio Muito inventivo E muito estilizado Muito cheio De detalhe Que cara Esse negócio Esse tipo de elemento Revoluciona Os mangás De uma forma Que é o que falei No começo do vídeo Se existe mangá Hoje Como a gente conhece É por conta Dessas invenções Que o shoujo Permitia que os autores Fizessem Até porque Não era muito consumido E as pessoas Podiam inventar Vários estilos Saindo daquele lugar Comum Que era O mangá Da época Então esse tipo De coisa Esse tipo de narrativa Esse tipo de Agramação Porra Foi muito cabuloso E serviu pra influenciar Muita gente E aí A Coppelha Amaldiçoada É um dos primeiros Mangás de balé O Takahashi Makoto Ele adora Por balé Então a popularidade Do quadrinho Ter balé Vem por conta Takahashi Makoto Então tem cenas De dança Sempre num contexto Europeu Olha isso aqui Que lindo Uma página inteira Pra um quadro De movimento De dança Takahashi Makoto Ele foi um dos primeiros A usar o balé E o balé A se popularizar E aí com o passar do tempo Com a maior participação Das mulheres Fazendo quadrinhos Ele abandona Esse meio E passa a fazer Ilustrações de moda E coisa do tipo Inclusive O Takahashi Ele foi um dos primeiros Autores a fazer Histórias de Gekigá Ele inclusive Tá no primeiro Número da revista Kage Ou seja Ele foi um dos primeiros Artistas de Gekigá Também O cara É incrível Ele faz uma história Aqui Eu não vou entrar Muito sobre a Kage E o Gekigá Porque o Rafael Da Hila Kaju Ele faz um vídeo Muito bem Faladinho assim Sobre Kage E uma Antologia chamada Mate também Vamos focar No que o Makoto Faz aqui O Makoto Ele começa A sua história Uma adaptação De um livro Do Sherlock Holmes E o Makoto Ele faz uma mistura Muito boa Ele mistura Mangá A tradição do mangá Com a tradição Do Emonogataro Emonogataro Esse sistema aqui De quadros E textos Fora Da imagem Que ainda faz parte Da história E aí ele faz Essa mistura Por exemplo Essa parte aqui É mangá A tradição do mangá Vem do Hakuten E a tradição do Emonogataro Vem do Okamoto Em algum momento Daqui do canal Vou fazer um vídeo Falando dessa galera E aí Apesar de ser Uma história mais simples Podemos dizer assim De não ter tanta reviravolta Tanto thriller E coisa do tipo Assim como as outras Que tem nessa história Ele faz um tipo De narrativa Super inventiva Essa história aqui É de 56 Que ele faz Do Sherlock Holmes Então o Takahashi Ele tem a importância Não só De ter feito o Shoujo Tomar uma força Muito grande Assim como o Gikigá Também É importante Colocar o Makoto Aqui Como um dos caras Que começou Esse movimento Do Gikigá Mas aí Ele fica conhecido Mesmo Com o Shoujo Não é à toa O cara Faz uma revolução Incrível Dá pra ver bem Aqui o olho Da personagem Preto Uma bola branca Então isso era muito comum No estilo de arte Dele Então tinha aí Uma narrativa Cinematográfica De certa forma E ele foi colocando Elementos Essa mesma história Para Estóquio E a Torre Infel Tá na capa Então tinha aí sim A valorização De um contexto Europeu Dentro das obras Esse aqui mesmo Já trata de assuntos Cotidianos No Shoujo Balé E coisas do tipo Inclusive Nesse mangá Aqui tem Uma partida Bem legal De ping pong Que eu mostrei Pra vocês Cenas Mas tem Essas Esses elementos Bem interessantes Na obra O Makoto Takahashi Ele também É conhecido Por ter feito Não ter cunhado Mas colocam a ele Um dos inventores De um Estilo chamado Stairuga O Stairuga Que é um desenho Extremamente estilizado É um desenho Cheio de Rococó E coisas do tipo E algumas Essas autoras Que vão vir Vão pegar Essa estética Do Stairuga E coisa do tipo Principalmente Com outros elementos Da pintura Já que o Makoto Se inspirava muito Na Kahara Junichi Bem Eu tinha falado Que depois que as mulheres Começam a entrar Com mais força No mercado No mercado O Makoto Takahashi Ele meio que Pula fora Ele vai fazer Suas ilustrações Seus outros mangás E coisa do tipo Mas ele deixa Assim de produzir Shoujo E aí a entrada Dessas autoras Eu vou listar Algumas aqui Que foram muito importantes Para começar o movimento A primeira delas É a Maki Miyako Ela é bastante conhecida Por ter sido A esposa Do Matsumoto Leidi Um dos grandes caras A fazer ficção científica E que começou A trabalhar Com o Shoujo A esposa Dele ajudava Algumas coisas Ali como assistente Ela começa a carreira Como assistente De mangakase Até ela começar A trabalhar com ele Mas a relação Não era Tipo assim De domínio Ou o Matsumoto Leidi Ser o principal Assim não Ela tinha seus trabalhos Ela ajudava o Matsumoto E em dado momento Eles fizeram Uma obra em conjunto Em que ela ficava Responsável Por personagens femininas E diagramações E tudo mais E ele ficava Responsável Por elementos De narrativa Mais fluídas Mais dinâmicas Mais rápidas Que era algo comum Do Shonen E a Miyako Ela foi Uma das primeiras autoras A fazer Gekiga E a fazer Josei Em dado momento Da carreira dela Ela se cansa Do Shoujo E parte para o Josei E aí em 58 Ela faz Sua primeira tira Ha Ha Koi Waltz Que é uma história Shoujo E tudo mais E 100% Inspirado No estilo Do Makoto Takahashi Style G O ápice E após um tempo Ela meio que Fica cansada Do Shoujo Ela vai partir Para outras coisas Para outros Caminhos Podemos dizer assim E aí ela passa Para o Josei Que aí ela começa A colocar elementos Sexuais Mais explícitos Podemos dizer assim Nas obras Claro Não mostra a penetração Lá rolando Mas aparece um peito Aparece uma conotação Sexual mais intensa Então nas obras dela Ela começa A colocar esses elementos Ela foi inovadora Assim como o marido dela Também foi inovador Com o Galaxy Express Capitão Arlok Aquele gibi lá Não sei o que 999 E tudo mais Os dois Tanto Matsumoto Quanto ela Foram bem importantes Para o surgimento Para a fortificação Do Shoujo E também para inovar Em outros estilos Principalmente porque Ela também fez Gikigá Quando o movimento Gikigá Estava aí na crista da onda Ali no finalzinho Da década de 50 E parte da década de 60 E outra autora Muito importante Também Nesse período Foi a Watanabe Masako Ela começa sua carreira Em 1952 E assim Ela não começou Com o Shoujo Ela foi fazendo Outras obras E ela tinha predileção Ao contrário Dos outros artistas Que era Usava cores vibrantes Uma coisa bem chamativa Ela tinha predileção Por tons pastéis Então as histórias De Shoujo Dela Tem umas cores chapadas Tem uns elementos Assim Pastéis Que era bem diferente Da produção convencional Uma vez que define Uma vez que vira moda Um estilo vigente Ele é Copiado Repetido Replicado Diversas vezes Aí ela chegou Calma aí Calma aí Chotomate Kudasai Põe um tom Mais pastel Põe um negócio Mais pálido Aqui Entendeu Põe um tom Mais arenoso Chega de cor vibrante Chega de sua palhaçada Não bastasse isso Ela foi uma das primeiras autoras A colocar elementos De horror No Shoujo Sendo um dos exemplos Mais assim Cabulosos Tem um mangá Chamado Sei Rosalindo De 73 Que puta merda É uma criança Muito encapetada É uma menina Muito encapetada Tem uma cena Que é bem chocante Bem característica Da Sei Rosalindo Que é uma criança Brincando Feliz da vida Pendurada No corpo De uma mulher Enforcada Não sei se a mãe dela Ou se era A cuidadora dela Tem um tom Muito Tenebroso Muito macabro Que lembra até O primeiro filme Da profecia Com o Damien E aquela parada Então Cara É uma cena Muito Gritante Tem uma obra dela Que se eu não me engano É Glass Castle Castelo de vidro Algo do tipo assim E tem uma cena Que uma menina Começa a esfaquear O olho da boneca Com um lápis Ou algo pontudo Que eu fico assim Uau Shoujo Mas também tem aí Uma relação Com os mangás de terror Que tava saindo aí No Japão Na década de 60 Com muito mais Força Então A Watanabe Masako Ela pega esses elementos Do horror E mistura muito bem No shoujo Então ela é uma Das primeiras autoras Aí A unir Horror E shoujo Mas cara E ela não para por aí Assim como a Maki Miyako Ela fala assim Cara Dá pra melhorar Dá pra melhorar Dá pra colocar Alguma coisinha a mais Aqui nas obras E aí ela começa a colocar Tons eróticos Nas obras Então começa a ter ali Um flerte com erotismo E aí obviamente Ela sai Do shoujo Até porque Ela era uma mulher Super pra frente Ele é meio de terror Matança Violência Num quadrinho Voltado pra um público Jovem Feminino Tipo idade escolar Escambau Mas assim Não vou generalizar tudo Havia sim Gente que queria Que queria ler Que tava interessado Naquelas obras Então Ela fez Fez sucesso Ficou marcada Na história Não é à toa Que eu coloco ela aqui Nesse vídeo Com uma importante Autora aí Pro movimento shoujo E por último Mas não menos importante A gente tá fazendo aqui Uma sequência cronológica Tem que colocar ela aqui Como o último Pra já deixar Que ela aponte Pro próximo vídeo Mizuno Hideku Ela foi a única mulher A morar no Tokio Aso Que eu fiz um vídeo aqui Convido vocês a assistir Mas assim Dando uma introduçãozinha Tokio Aso Foi o que eu chamo De pensão dos mangakas Vários mangakas famosos Shinomori Tezuka Fujiko Fugiu Akatsuka Fugiu Terada Hiro Moraram nesse lugar E fizeram vários mangakas Assim Cara O O Maior volume De obras shonen Mais populares Que tinha na época Veio Dessa galera Que vivia No Tokio Aso A Mizuno Era a única mulher Entre eles Tanto que ela foi assistente Do Tezuka No período que ele morou lá E foi engraçado Porque o Tezuka morou lá E quando a galera Que era fã do Tezuka Começou a ir pra lá Ele meteu o pé Ele já tava com mais dinheiro Mais famoso Foi viver Em uma outra casa Lá em Tokyo E aí Ela é a ponte Ela é A ligação entre a primeira geração Do Shoujo Com a segunda geração Que é encabeçada Pela Hagi Pela Ryoko E tudo mais Que a gente vai falar Só na parte 2 Mas A história Da Mizuno É maravilhosa É interessantíssimo Foi sofrido Mas o que ela fez Nas obras de Shoujo É de tirar o chapéu E não é à toa Que ela é Um dos principais motivos De uma nova geração De autoras Fazerem mangá Esquece Tezuka Esquece aqueles autores Que ajudaram a fazer Esquece de certa forma O Makoto Takahashi E foca aqui na Mizuno Porque ela foi importante Para agregar E para trazer Várias autoras Nos anos seguintes Para o Shoujo E aí Como ela morava No Tokyo Aso O Akatsuka Fugiu Que foi Um cara que começou Também a fazer Shoujo Convida ela A fazer mangás Junto com o Shinomori Que também No começo da carreira Fazia Shoujo E aí Ela começa a trabalhar Junto com esses caras Fazem mangás juntos E tudo mais Aí tanto o Akatsuka Quanto o Shinomori Ficaram famosos Por outras coisas E cada um Foi seguir teu rumo Para quem não sabe O Akatsuka Ele é criador Daquele Otomatsu Otomatsu Kun Que tem um remake Agora Que é tipo aqueles Pentagêmeos Os Quintuples Sei lá Fazem várias coisas Ou são Sceptuples Ou são sete Não sei Que são vários personagens Iguais E é mangá de comédia E obra de comédia Que tem um remake Em anime recente Ele criou essa parada Vou deixar uma imagem Aqui Vocês conseguem saber Quem é Em os anos 60 O Shoujo Era muito focado Na relação entre mãe E filha Conhecido como Ha Ha Mono Ou histórias de mãe Histórias maternas E a Hideko Ela ficava muito incomodada Com isso E ela tentou E tentou até conseguir Sair desse caminho Ela foi na contramão Desse estilo Que estava vigente Na época E ela começou a fazer Muita comédia romântica Uns ronkong Uns ronkong Que eles chamam aí Que era bem diferente O que estava acontecendo Então a gente já via Que a Hideko Era uma pessoa Transgressora Ela não Ficava acomodada No feijão com arroz Que tinha ali Ela tinha Porque tinha que mudar E ela foi Uma jovem Ela está viva até hoje Se eu não me engano Ela foi uma jovem Fã de rock psicodélico De cultura ocidental Então ela tinha contato Com o que estava acontecendo Na época A mente aberta A liberação das drogas Do sexo E tudo mais Apesar do Japão Ser proibido drogas Mas tinha o contato Principalmente com coisa Contato americano Woodstock Movimento hip E coisa do tipo Ela foi muito influenciada Por isso Principalmente Pink Floyd Ela adorava Pink Floyd Várias das suas obras Têm aí referências Ao rock A psicodelia Tanto que um mangá Muito famoso Ela é chamada Fire O protagonista É um membro De uma banda de rock Ele é um guitarrista E vocalista E com o Fire Ela revoluciona o mercado E aí em 69 Surge Ela publica Fire Que quebra todos os padrões Novamente Porque ela coloca Que o homem Como protagonista Não é mais uma personagem Feminina E ele é um homem adulto E as relações Dele ali Sociais São relações adultas Não sexual Assim Mas o drama É um drama Mais focado em pessoas adultas E não pra criança Mas ainda assim Ela fez sucesso Mesmo estando no shoujo Com uma parcela Mais velha Uma parcela feminina Mais velha E assim A primeira cena de sexo No shoujo Foi com o Fire E eu não posso Deixar dizer que foi Um estardalhaço As pessoas ficaram Revoltadíssimas Quiseram crucificar ela Em praça pública E tudo mais Tudo lá Até que as condições de trabalho Não estavam muito boas E a série dela é cancelada E a partir do momento Que a série dela é cancelada Ela sofre um backlash Muito forte Porque ela já era mãe E solteira E aí Ela tenta se reunir Assim com os artistas De mangá Pra melhorar As condições de vida Essa reunião Vaza Chega na editora E aí Ela é demitida E aí A série Obviamente É cancelada Esse é o motivo De cancelamento Da Fire E aí A série é cancelada Ela é demitida E ela tem que se virar Com o filho E tudo mais E aí Ela começa a fazer Histórias curtas Por conta do dia a dia Ela não conseguia fazer Séries longas E se dedicar Então Desde então Ela faz Muita história curta A partir do momento Que o filho dela foi Ficando mais velho Ele pôde ajudar Ela A fazer mangás E tudo mais A vida dela Só vai dar uma melhorada Na década de 80 Quando eles pegam O mangá dela E adaptam pra anime E aí Com isso Ela tem o destaque Depois Redescobre Em Fire Ela é celebrada Ela é premiada Ela é uma pessoa Muito importante No mercado De mangá No mercado quadrinístico Japonês Pelas várias Obras E vários Elementos Que ela coloca Nas obras Que revolucionam O gênero Maravilhoso E aí Por conta Desse tipo De material Desse tipo De publicação Desses elementos Narrativos Autoras como Hagiomoto E Ikeda Ryoko Por exemplo São populares Porque elas bebem Muito Do que A Mizuno fez Do que ela Contribuiu Pro mangá E pro shoujo E aí Por conta do material Dela Aparece Hagiomoto Que ela Consumiu Obras Do Tezuka Ela consumiu Que bom No Kishin A princesa E o cavaleiro Só que O contato Com a obra De Mizuno E principalmente Farium Vira A chavinha Na cabeça Dela Então Se por exemplo Tezuka É considerado Deus Do mangá A Hagiul Pode ser Muito facilmente Considerada A deusa Do mangá Shoujo Porque ela Foi uma pessoa Muito importante Ela ainda Ela está Viva Inclusive A Hagiul Ela tem Documentário Mambem Do Urasawa Naoki Ele Tem um Um episódio Com ela Que é Interessantíssimo Uma mulher Com desenho Assim Maravilhoso Foda pra caralho E aí Com o Hagiul Motou O Motou Hagiou Com o Ikeda Ryoko E mais uma galera Começa A segunda geração Do shoujo Que a gente Vai tratar Somente Em outro vídeo Na parte 2 Aqui na segunda Geração Do shoujo É quando o estilo Mesmo Se cristaliza De uma forma Tão intensa Tão boa Que salvou O mangá Só não diria que salvou Porque o que salvou O mangá Foi justamente A primeira geração Do shoujo Mas a segunda geração Foi um negócio Tão inventivo Tão cabuloso Foi um período Muito prolífico Pro mangá Os anos 60 e 70 Tanto no shoujo Quanto no shonen Foi uma parada Assim Fora do comum Fora de qualquer padrão Que você tem Na sua cabecinha Foi louco Dito isso Terminamos aqui o vídeo Espero que tenham gostado Já deixa aquele like Compartilha Comenta O shoujo Sou apaixonado Apaixonado Por isso aqui Maravilhoso O shoujo É o que eu falo O shoujo E a Garou Salvaram O mangás Não tem Não tem o que discutir Beleza? Então ó Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Leia shoujo E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.